Inclusive eu já cheguei a conversar com outros síndicos profissionais também e eu falei que o Marcos Floriú foi algo de excelência para nós, para o Red e já cheguei até a indicar para que outros colocassem também em seus condomínios vendo dessa forma um benefício para todos os condomínios em outros prédios aqui na região do Curitiba.